Música Viver em Marte seria fácil? Não. Por quê? Ah, porque o oxigênio não é bom, não tem os nutrientes e não tem muito solo para a planta, porque é tudo rochoso. Por conta da temperatura, é menos 30 graus normalmente, às vezes pode atingir até menos 100 graus. Música Crianças como estas sabem responder porque estão aprendendo os segredos do Planeta Vermelho nas férias em Marte, programa de atividades para o período de férias escolares que o Museu Exploratório de Ciências retoma depois de dois anos. Que é um programa que a gente tinha frequente antes da pandemia, a gente está com um formato um pouco diferente, mas está sendo muito interessante. A gente tem programação para as crianças a semana inteira e nenhum dia se repete. Música Eu aprendi várias coisas e é divertido. Eu aprendi a fazer um terrário e a fazer simulações no computador. A gente está tentando descobrir como uma planta pode sobreviver sem oxigênio. Aí a gente colocou pedra, um paninho, aí a gente colocou carvão e terra e uma planta, depois a gente colocou água e fechou. Você mostra o lado da ciência, como seria a vida em Marte. É assim que eles estão aprendendo sobre ciência e como ela ajuda a entender a natureza, o desenvolvimento de micro-organismos e os fenômenos químicos e físicos que interferem diretamente na sobrevivência no planeta Terra e fora dele. Por que a gente não pode ir para Marte, sabe? Ficar andando, por exemplo, de shorts e camiseta, sem nenhuma cobertura, nada, ficar andando por lá. Então falar sobre a ecoesfera, sobre esse sistema fechado que é o planeta Terra, sobre as condições de vida. Em cada oficina é lançada a pergunta, como viver em Marte? A gente vai ter que bolar uma ecoesfera, algum ambiente, algum sistema fechado que tenham as condições para que nós conseguimos viver, certo? Para responder, é preciso saber como seria a produção de alimentos, decomposição de resíduos, geração de energia, o controle de umidade no solo, tudo o que é preciso para a vida de um ser humano e de outros seres também. Eu estou achando bem legal, educativo. E que a gente sai beneficiado para saber formas de viver em Marte, de viver em outros planetas. A prática da compostagem é fundamental para a decomposição de resíduos e para ter adubo na produção de alimentos. E a gente está vendo como mudar Marte para ele ser habitável para nós, o que levar para lá. Nesta outra oficina, eles criam sensores de umidade e coletam dados no campo importantes para a tomada de decisões e para a solução de problemas. Seja na Terra, em Marte ou em qualquer lugar do universo, para viver é preciso ciência. Tudo é ciência, mas acredito que aqui a gente tem uma pequenininha parte dela e coloca isso na prática. E quando a gente crescer, a gente simplesmente pode fazer um curso de astronomia e depois, se a gente quiser, a gente pode levar isso tanto para Marte, transformar isso real. Tchau!